A gente sente todos os elementos, e tudo serve, tudo cabe pra fotografia desse tipo, né? Não tem perfeito, imperfeito, tem só o que é. Lembrando que aqui é a beirada do Planalto Central, né? A gente tá em Goiás, e lá no fundo da Serra Geral é a Bahia. Érico, o que você tá achando desse lugar, a Chapada? É, eu tô ainda aceitando as primeiras impressões, o céu é muito expressivo, e essa vegetação, mesmo depois da queimada que teve aqui, ainda tem uma certa beleza, né? Porque é preto com verde, com céu azul. Que show esse lugar, cara. Que show esse lugar, né, cara? Que lindo. A luz tá incrível. A Chapada é muito grande, muito, acho que o legal da Chapada são esses horizontes conjuntos, assim, pra gente explorar de modo. É muito diferente isso aqui, é incrível. A tchau, tchau. A tchau, tchau. Finalmente os quatro reunidos, agora que a jornada vai começar. Inscreva-se no canal e ative o sininho.